Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que Mais ou menos assim ó Preto, pobre, favelado, não tinha um tostão furado Morava hoje num barraco e queimava um baseado Hoje ele tá formado, hoje ele tá formado Muita gente já julgou, muita gente criticou Hoje o mundão girou, hoje o mundão girou O moleque tá o placo, os bico que tá do lado O moleque tá o placo, os bico que tá do lado Hoje, hoje, hoje estamos à toa Porque história má boa, a quadrilha é unida Com as peças na mesa, contando garupa Com as garotas do lado, servindo um drink gelado Fumando um baseado, só pra poder relaxar Os enjoado desacredita Foi do potencial dos talentos raros Olha quem tá na voz, é o Gustavinho pesado Do whistle, sua pintura, só pra poder relaxou A UNEQUE A UNEQUE A UNEQUE POIDA